Hoje iremos bater um papo e discutir sobre as novidades do Projeto Tribute. Tem algo muito interessante que eu tenho pra mostrar pra vocês no final desse vídeo. Fala galera, aqui é o Samurai, e se você gosta de Shadow of Colossus e de games, já se inscreva no canal pra não perder o conteúdo que eu trago aqui toda semana, beleza? Já deixa aquele like aí, e bora lá, pessoal! Ultimamente estou trabalhando num projeto de um Colosso novo, e agora tive um tempo pra trazer as novidades pra você do Projeto Tribute, beleza? Primeiramente vamos falar sobre os Sirius. Eles mostraram um pouco da arena dele. E ao meu ver... Não sei vocês galera, mas o solo da arena dele conta com mais relevos, e ainda com mais rochas espalhadas no cenário dele. Com essa imagem aqui, temos a famosa construção, que usaremos na batalha dele, fazendo com que ele fique preso ali e tudo mais. Porém tem mais uma construção semelhante bem lá ao fundo. Posso estar errado aqui, mas... Será que teria como deixar ele preso mais de uma vez? Julgando por essa imagem? Deixe nos comentários aí pra eu saber a opinião de vocês, beleza? E pra quem não sabe galera, a batalha contra o Sirius já está terminada há um bom tempo. Esperamos que eles lancem uma demo, para que possamos experimentar o jogo assim que possível. Tivemos uma melhora na Fênix também galera. O Douglas, que é um dos desenvolvedores do Projeto, melhorou ela ainda mais. Ele refez a cabeça dela, se baseando na imagem que temos do Colosso oficialmente. Além de que a tonalidade do Colosso está bem mais próxima do original. E o que falar das asas? As asas do Colosso estão um pouco maiores também. O Colosso aparentemente recebeu um detalhamento a mais de texturas. Podemos ver nas asas, que elas estão com mais texturas. O rosto do Colosso, com essa parte incandescente, está bem mais detalhada em geral. Muito bom mesmo. Agora galera, as novidades vêm para o Colosso, que é um dos favoritos para muitas pessoas aí. A Spider. Que está sendo testada a IA do Colosso. Temos um vídeo aqui pequeno, mas que mostra o que é necessário para entendermos melhor. Bom galera, o vídeo é em dois ângulos da mesma cena. Temos uma visão do Under aqui, como se estivéssemos jogando mesmo. E outra câmera por cima, mostrando o Colosso, o cenário e tudo mais. Para entendermos melhor, vamos focar nessa câmera de cima por enquanto, beleza? Podemos ver a IA do Colosso sendo aplicada. Fazendo com que o Colosso siga o Under. Através dessa linha verde, que indica o que o Colosso está olhando aparentemente. Que seria o Under. E também temos a visão do Under, que está marcada com essa linha azul. O que é mais legal aqui, é que mostra a Spider subindo nessa montanha onde o Under está. E a IK também está sendo implementada. Acredito que isso deve ter sido um desafio e tanto para a equipe. Isso tudo galera, ainda não é a batalha contra o Colosso e o Spider. E sim uma área de testes mesmo. Assim o jogo vai ficando mais redondo, para que possamos jogar futuramente. Basicamente essas são as informações que eu consegui reunir aqui para vocês. Meu nome é Samurai, e se você chegou aqui e gosta do conteúdo de Shadow of Colossus, já se inscreva no canal para não perder os vídeos que eu trago aqui toda semana, beleza? Deixe aquele like aí. E se você quer ajudar bastante o canal, compartilhe o vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo aqui é realmente relevante. Agora eu vou deixar vocês com uma playlist aqui dos Colossus que eu criei aqui, que estão muito maneiros mesmo. Espero que vocês assistam todos lá, belezinha? Espero que vocês fiquem todos muito bem, e vejo vocês na próxima. Valeu!